Carinha, Mini Sítio Casal RS, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui, olha lá como está ficando a obra lá em cima, essa obra aí está ficando uma beleza. Silvana está aqui toda animada, muito mato. Vira para cá, só não estou muito animada, porque a formiga acabou com o meu pé de laranja, ela descobriu o pé de laranja ali e comeu ela toda, vou botar até, eu trouxe um granuladozinho, vou colocar ali para poder pegar as danadas. Formiga também merece comer um pouquinho, ainda que seja uma laranja da terra ou uma laranja pera, ela precisa comer. A Silvana não quer alimentar, ela pode comer gente, deixa eu tirar até isso aqui, ela pode comer, mas ela não vai comer a minha laranja, eu tenho muito capinha aqui para elas comerem, elas são maladas, elas querem coisa gostosinha. Essa aqui que foi toda triturada, olha aí como é que ela ficou. É, aí eu trouxe um granuladozinho para poder colocar, porque essa laranja aqui, ela não estava muito bem não, mas ela estava com folha, o que que acontece? As formigas vieram aqui gente, acabaram com ela, e choveu muito aqui né, então, eu vou deixar esse... É, parece que elas comeram mesmo né, parecendo, mas não comeram as outras, aí eu vou, eu vou... Será que é essa preta aqui, que está comendo? Tem uma preta aqui. Não, essa não, é a que come aquela vermelha, tesourão vermelho, cabeçuda. Se achar o ninho dela aí, pode colocar remédio. Ok pessoal, o que que a formiga fez? Aí hoje, já botei remédio aqui, agora a gente tem que esperar para ver como que elas se vão se comportar né, para poder ver. Porque tem um formigueiro lá em cima, que eu joguei o remédio, mas não morreu não, o negócio lá está bem vivinho. Eu vou mostrar para vocês. Olha aí galera, o figo já está nascendo, olha aí ó, tem três carocinhas aqui de figo, lindo né, só que o quintal aqui já está com muito mato, as canas já estão nascendo ali embaixo, aqui. Com as empinhas aqui, olha a Silvana aí, dá um oi aí para a galera. Silvana está feliz da vida, não está Silvana? O que que você acha do terreno, está cheio de mato? É uma delícia. Vamos trabalhar né? Espetáculo. Próximo vídeo aí, nós vamos estar dando uma melhorada aí nesse, nesse matagal aí. Olha aqui ó, eu plantei aqui ó. Isso aqui é empinha ó, está cheio de empinha aqui ó, plantei aqui tudo a empinha, aqui do lado de lá também. Olha aqui ó, olha o quanto pede a empinha, até ali embaixo. E aqui também tem batata doce. Batata doce está aqui ó, olha o ramozinho da batata doce aqui ó, beleza. Beleza, está tudo aqui embaixo. Daqui um dia nós vamos estar vindo aqui para colher e comê-la. Gente, olha o tamanho dos formigueiros, das cortadeiras. Aqui, olha o tamanho disso. Eu botei granulado. Eles levaram tudo para dentro do coisa, mas aqui eu estou vendo formiga viva ó. Não matou, né? Nesse aqui ó, eu botei em tudo, eu vou esperar mais uma semana porque choveu aqui e de repente ainda vai fazer a fermentação. Aí eu vou filmar e mostrar para vocês. Aí eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que está ficando a nossa parte de fundação. Porque geralmente quando a gente vem aqui e tem gente trabalhando, aí não dá para a gente mostrar para vocês, entendeu? Aqui ó, esse aqui vai ser o nosso porão. Gério? Vai ser o nosso porão. Então aqui a gente vai ficar com essa altura aqui toda ó. Toda essa altura aqui de porão. Aí aqui a gente vai, aqui vai ser o acesso para o porão. A gente vai cortar ali ainda, né? Fazer a escada descendo para cá. Tudo muito devagar, né gente? Porque tudo que a gente vai fazer é gastar muito dinheiro. E aqui, não estava, a gente nem ia fazer isso agora, mas acabou tendo que fazer uma contenção para cá. A gente teve que rasgar aqui, rasgar ali e fazer isso aqui. Eu não sei se vocês conhecem ali, onde tem aqueles dois ferros ali saindo. É uma cola especial que você pode fazer uma amarração extra. Que a gente quis fazer para essa parede aqui. Nós compramos uma cola. Eu vou deixar o nome da cola aí na descrição do vídeo, tá? Para a gente fazer essa amarração e fazer essa contenção aqui. Concretar ela e fazer ela toda. Já foi feita a parte de baixo, né? Aqui leva uma viga também. Ali também, ó. A gente já vai deixar preparada ali para quando for fazer aqui. Porque aqui a gente não cortou totalmente ainda. A gente só vai cortar esse restante quando for fazer. E a gente está deixando, vai tentar deixar aqui bem nivelado. Para quando concretar a laje, essa laje aqui for concretada. A gente vai aproveitar a sobra do concreto. Que vai ser aquele caminhão, né? De concreto. A gente vai aproveitar e já preparar o piso daqui. Entendeu? E aqui, ó. Nessa parte aqui vai ser um banheiro. E aqui vai ser uma cisterna. Que a gente vai comprar aquelas caixas d'água de 3 mil litros. Mais comprida. A gente vai encaixar ela aqui. E ela vai ficar aqui. Nossa reserva é tipo uma cisterna. Mas é um reservatório de água. Entendeu? Eu sei que tem que cavar o chão, né? Preparar e colocar. Mas aí já é outro vídeo, né? Pessoal. Aí a gente vai fazer isso. Aqui vai ser um banheiro. Grande, bom. Para servir toda a casa. Porque o banheiro lá de cima da casa. É um banheiro pequeno. Está vendo? Só esse tamanho aqui. É um banheiro só lá para cima. E dois quartos da casa vai ser pequena. O maior dessa casa vai ser a área externa dela. Que vai ser varanda. Varanda em cima. Área gourmet embaixo. A gente vai fazer uma churrasqueira. A gente vai ficar com toda essa área livre aqui, ó. Para fazer a churrasqueira. Entendeu? E aqui. E todo esse barro que está aqui. A gente vai levar até aqui, ó. O pezinho dessa maçã. A gente vai fazer uma estrutura ali. Depois do pé do café. Uma estruturazinha ali, né? Só para dar uma segurada nesse desnível. E a gente vai descer esse aterro. E vai dar uma nivelada aqui. Para poder tirar um pouco. Para a gente ter um pouco de área reta dentro do terreno. Porque o terreno, ele é em declive, né? E a gente precisa tirar um pouco desse, né? Dessa descida. Então, isso aqui a gente ainda vai dar uma estudada. Se a gente vai fazer, né? Ela descendo assim em rampa. Ou se a gente vai fazer essa contenção. Realmente para trazer o plano até ali. O pé da maçã. Porque aqui não vai ter plantação. E do pé da maçã para lá. A gente sobe mais um pouco. Faz degraus, né? Principalmente nos meios. Descendo. E deixa a parte de terreno para poder... Para a plantação que vai ser dali para lá. Mas a gente quer usar aquela área ali também. Perto da pedra. Então, isso aí a gente vai estudando aos poucos. Para ver como é que vai. O terreno vai se comportando. Aterro, a obra. Para ver o que a gente vai fazer. O que não vai. Essa árvore aqui a gente não vai tirar. A varanda, ela vai passar por cima aqui. Ela vai vir mais 70 centímetros. Mais ou menos aqui. Então, os 70 centímetros, ela vai bater justamente onde está essa árvore. Mas eu não sou fã de tirar a árvore, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer? Essa árvore, eu vou cortar toda a copa dela. Vou cortar e vou mantendo ela sempre limpa. Ela vai poder brotar por baixo. Mas para cima não. Então, eu vou segurando ela aqui. E quando a gente cavou aqui, eu mostrei para vocês que nessa sapata aqui, a raiz dela não vem para cá. A raiz dela vai para lá. Então, não tem problema dela arrebentar com a estrutura da casa. Aí, eu vou cortar aqui. Cortar só a copa, porque a minha varanda vai passar em cima. A minha varanda vai vir mais ou menos até aqui. Vai ficar no balancinho, entendeu? Então, eu vou tirar a copa e vai ficar florindo para baixo. E aqui, eu vou fazer um paisagismo com só corquídeas. Vai ficar lindíssimo. Ali, o meu pé de pinhão, que vocês já conhecem. Isso aí foi um presente a gente ter aqui no terreno. Esse pinhão. O meu pezinho de IP amarelo. E o IP, ele brota, que é uma beleza. Aí, a gente está com essas colunas aqui. Essas vigas lindíssimas, olha. Quem trabalha aqui, quem tem obra, sabe como é que é, né? Eu vou ficar com esse vão aqui, todo livre. Aquele vão ali. A escada vai subir ali pela lateral. Para o acesso ao terreno. Não vai ter acesso de dentro da casa para cá. Vai ser tudo por fora. Mesmo porque, quando você for se reunir, o ideal é que fique tudo num lugar só. Bagunça, parra, festa, churrasco. Seja tudo num lugar só, né? Para não ficar entre sais de dentro de casa. Então, a gente vai fazer tudo aqui embaixo. Vai ficar bem legal. É obra aí por uns meses, né? Mas, se Deus quiser, até anos, né? A gente vai fazendo aos poucos, porque o dinheiro não cai do céu, né, pessoal? É muito difícil, né? Para a gente conquistar. Então, é tudo muito difícil. Eu vou trazer para vocês aqui, olha. Para mostrar aqui para vocês, olha. As minhas árvores, como estão lindas. Porque quando pegou fogo aqui no terreno, no minicítio que eu cheguei aqui, e olhei, eu fiquei muito triste. Mas, assim, eu olho hoje elas como estão. Eu olho os frutos nascendo sozinha lá embaixo. Batata, empim. Eu plantei aqui, atrás dessa pedra aqui. Eu plantei ali, né? Mas lá embaixo está nascendo sozinha, sabe? Uma coisa que tinha lá está brotando. Daqui a pouco a gente está colhendo também. Então, assim, é muito gratificante. Sem contar a danada da formiga que comeu a minha laranja, mas eu já estou dando um jeito nela. E é isso, pessoal. Eu vou lá para cima agora e vou mostrar para vocês. Aqui na lateral, a gente está com essa escadinha aqui também. Quando chegar ali, eu vou mostrar para vocês que para subir, olha. É bem mais fácil. Aqui. Que é essa escadinha aqui que a gente fez. Essa lateral do terreno. Só que aqui, depois dessa lateral aqui, ela vai ficar um pouco morta. Por quê? Ali, onde estão aqueles vergalhões ali, aqui, olha. Vai ser a cozinha. E vai ser uma saída para a área. Aí a varanda vai sair aqui. A área roda e vai para a varanda da frente lá. Que é a varanda da frente e vai ficar ali em cima. Ali. Na copa das árvores. Vai ficar bem legal, gente. Olha isso. Não tem preço isso, gente. Aí meu vizinho, eu olho para o lado ali, olha. Olha isso. Manga rosa. Outra mangueira lá, cheia de manga. Pé de palmito. E assim vai, pessoal. O vizinho plantou ali, olha. Milho e feijão, que eu quero plantar aqui também milho. Eu nem trouxe hoje as sementes que eu vou jogar ali, que eu vou plantar. E a gente vai aqui, seguindo aqui, escutando essas belezuras de pássaros, tudo gritando. O Rogério sentado ali, pensando um pouquinho. E é isso, pessoal. Aí. Aqui dá para vocês terem uma ideia, olha. Como está aqui. Olha esse barulhinho. É água que corre ali, olha. Naquela borracha, porque no outro vídeo eu acho que eu não mostrei para vocês direito. Aqui, olha. Olha. E está subindo a obra, meu povo. Olha as colunas, como é que estão bonitas. Está subindo. Ali é um quarto. Aqui é um banheiro. Corredorzinho entre os dois quartos. Esse aqui é o quarto. E esse aqui, onde eu estou, é a garagem. Que essa garagem vai entrar até ali. Certo? E esse é o Rogério. Quero dizer para vocês, está acompanhando o nosso canal, deixa o like, dá um joinha aí, se inscreva no canal e nos ajude aí a terminar essa obra. Também, se alguém tiver alguma opinião sobre alguma coisa aqui que nós queremos fazer, deixa o comentário aí. Porque aqui na festa temos que fazer algumas coisas ainda. Muro, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muro. Se alguém aí do canal tiver alguma ideia, nos ajuda aí, manda para nós. Vamos te responder. Tá bom? Deus abençoe. E quero deixar um versículo bíblico. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel disse isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu digo também. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pela graça e pela misericórdia dele. Obrigado. Tenha um bom final de semana. Gente, apareci aqui para dar um tchauzinho para vocês. Nesse vídeo eu quase não apareci, né? Então, tenha uma semana abençoada. E daí, não sei se vocês estão vendo isso, que dia da semana que é, qual o horário que é. Mas assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Uma semana abençoada, um fim de semana maravilhoso. E uma vida esplêndida, né? Que Deus possa abençoar todos vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.